Em nome da Oscar Renascer, permanecemos vigilantes na defesa dos direitos das mulheres em todas as esferas, trabalhistas, políticas e especialmente no direito a uma vida livre de violência, seja ela de qual natureza for, doméstica, racial, étnica ou obstétrica. Lamentavelmente, temos testemunhado, através das mídias sociais, inúmeros relatos de violência obstétrica, uma forma de violência enfrentada por mulheres durante o parto, seja ele vaginal ou cesárea. Estes relatos chegam a descrever casos de óbito neonatal e sequelas graves, além do intenso sofrimento tanto da mãe quanto de seus familiares. É de extrema importância comunicar às gestantes seus direitos fundamentais, incluindo o acesso à informação completa sobre os diferentes métodos de parto disponíveis, incluindo a cesariana. Destacamos alguns desses direitos essenciais. O direito à caderneta da gestante e ao cartão de pré-natal para o registro de consultas, exames e vacinas. Receber informações claras e precisas sobre os riscos, benefícios e alternativas à cesariana, permitindo a tomada de decisão informada. Ser tratada com dignidade, respeito e empatia durante todo o processo de parto, independentemente do método escolhido ou necessário. Receber apoio adequado para a recuperação física e emocional após o parto, incluindo cuidados pós-operatórios e suporte à amamentação. O direito de ter um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, podendo ser de qualquer sexo que pode desempenhar um papel fundamental na defesa dos direitos das mulheres e na prevenção da violência obstétrica. Crucial que os acompanhantes estejam informados sobre os direitos das mulheres durante o parto e possam agir como defensores, garantindo que esses direitos sejam respeitados e apoiando a mulher em todas as etapas do processo. Em casos de violência obstétrica, é importante documentar os eventos e fazer denúncias formais às autoridades competentes. As denúncias podem ser registradas na ouvidoria do próprio hospital, no PROCON e na ouvidoria do SUS, telefone 136, além de registrar no boletim de ocorrência policial para garantir que a conduta inadequada seja investigada. Esses direitos se aplicam a todos os hospitais, tanto públicos quanto privados. E é fundamental que a falta de estrutura não seja um impedimento para que as mulheres exerçam esses direitos. Solidarizamos-nos com todas as mães e suas famílias que enfrentaram ou estão enfrentando tamanho sofrimento e trauma. Deixamos nosso abraço fraterno a todas as mulheres. E, para mais informações, entre em contato pelo telefone 14 999-0275-32. Obrigada. Obrigada. Obrigada.